Começa a crescer no jogo É Marcinho Perdeu agora a bola Ernesto tá sem goleiro Gol Ernesto É do Magnus E você tá revendo Ernesto aproveitou O vacilo do Marcinho Roubou a bola, o goleiro foi todo Desesperado Escanteio já batido, Barão, bateu de perna esquerda Gol Danilo Barão Escanteio batido Pro outro lado, pra pancada do Camisa 7 De perna esquerda, de bate pronto Juninho vai cobrar o escanteio Faz o levantamento Tem um chute, o Fabinho não pegou bem na bola E agora tem o contra-ataque, o Magnus Barão devolve no El pra bater pro gol 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 El Começou lá atrás O El recebe Carrega o passe do Danilo Barão De primeira, maravilhoso O El nem precisa dominar Ele já bate de perna direita Acha o canto do Marcinho Agora adianta a sua marcação Olha o Taubaté Lino Acha bem o Ernesto Charuto Ajeita pra perna direita E faz o gol Gol O Charuto O Taubaté adiantou a marcação E aí o Magnus saiu trocando passes Com muita tranquilidade O Ernesto achou o Charuto do lado esquerdo Ele domina com a perna direita Só ajeita pra bater no canto esquerdo E a situação agora do Leandrinho Já pediu tempo técnico Então ajustou o Ricardinho lá do outro lado E com muita facilidade Vai ampliando o placar Mais uma vez Magnus Gol O Lino A roubada de bola Do Charuto É limpa Ele entrega do Ernesto Que devolve no camisa 9 Aí o Charuto bate pro gol O Lino tá ali debaixo da trave Só coloca o pé na bola Quem sabe uma última oportunidade do Magnus Lucas Gomes Ele bate Gol O Uel Finaliza forte De perna direita Você tá revendo Ele bate forte Agora é só ver se o Uel toca na bola Ou não Tem oportunidade agora O Lino Deu passe pro meio Pro Gugu Gol O Gugu Flores Você tá revendo O Gugu Deu passe Pro Lino Volta pro camisa 11 Que bate de perna esquerda No canto esquerdo Do camisa 98 Do Taubaté Do jogador do Magnus Jogo que segue O Uel Ele bate Gol Uel A oito minutos Do fim do jogo Marca o oitavo do Magnus O camisa 8 Da equipe da casa Na roubada de bola O passe do Charuto O Uel nem dominou Já bateu de perna direita Sem chance alguma Pro goleiro Faz uma bela jogada O Ribeiro Pelo lado esquerdo Acha o Uel O passe na direita Gugu Flores Gol Ribeiro De pé em pé O passe do Uel Achou bem o Gugu Flores E aí o camisa 13 Estica a perna Pra botar lá pro fundo Do gol Rava Martins Perdeu a bola Agora o Magnus Vendo 3 contra 1 Gugu deu o passe Pra finalização Gol O Gugu Flores No contra-ataque A roubada de bola O Ricardinho levou Achou o Gugu Na esquerda Ele girou o corpo Bateu de perna direita O Nico ainda fez ali O movimento Pra tentar fazer a defesa Mas ela foi no canto 18 de exames Da equipe do Magnus Só isso E agora o gol Do Taubaté Gol Juninho É do Taubaté Ajeitou pra perna esquerda E mandou uma pancada O François Quando foi na bola Não viu nada É do Taubaté